Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, tenho certeza que sim. Sou Arley Abreu do canal Costurando e Semeando com Arley Abreu e passo mais uma vez para abençoar sua vida com técnicas de costura. Gente, hoje eu vou estar passando para vocês uma técnica que é essa aqui, vou estar explicando para vocês. Sabe quando o cliente chega e pede para você aperta para mim, por exemplo, dois dedos na perna, pode apertar de fora a fora entendeu? Por que? Normalmente ela quer uma perna mais colada, mais apertada e às vezes o cliente não tem a experiência, não tem a noção do ajuste e acha que a calça vai ficar skinny no corpo dele e não vai, vai ficar apertada porém não skinny, entendeu? Coladinha, modelada, mesmo que seja, não precisa ser tão colada mas vai ficar modelada. Vou estar passando para vocês aqui uma técnica de modelagem, tá bom? Vou estar explicando para vocês a forma que muitos costureiros ainda, né, eu falo porque eu conheço que faz esse ajuste reto e não acerto, acaba que não fica modelado, tá bom? Vou estar posicionando a câmera aqui e vocês vão entender o que que eu vou estar explicando para vocês na marcação e vou estar explicando para vocês na máquina de costura, tá bom? Então aproveita bastante aí mais uma vez o nosso vídeo, tá? Convido você a estar se inscrevendo no nosso canal a estar participando com a gente dessa grande família que está crescendo cada dia a mais que a família costurando e semeando com a Arley abriu. Amém? É um grande prazer ter vocês aí comigo, tá bom? Já vou passar a técnica. Vamos lá então? Gente, é isso aqui, ó. Muitas vezes o cliente, ele não tem muita experiência então ele pede para estar apertando aqui, ó, dois dedos né, deixa eu redar para cá um pouquinho para você entender dois dedos, certo? Beleza aí a pessoa vai pegar a régua e vai pôr ela na posição ah, ele quer que aperte dois dedos na boca eu vou seguir reto o corte então eu vou pegar e vai passar o giz aqui eu já até paguei o giz vai passar o giz reto certo? Passa aí o giz reto então beleza, olha lá, ó uma marcação reta viu que é essa daqui, ó porém para a calça ficar skinny é necessário que o cliente vista por quê? porque aqui é a boca da calça, ó só que aqui é a panturrilha do cliente entendeu? aqui é o final da panturrilha entrando na canela esse pouquinho aqui ele faz muita diferença numa calça skinny então quando o cliente veste a gente faz essa modelagem aqui, ó tá vendo? e eu entro aqui nele, aqui, ó modelando a perna dele aqui é a panturrilha aqui já é a final da panturrilha pode ver que eu entrei aqui mais um pouquinho no cliente e aqui eu morro a costura o mesmo tanto olha pra você ver tá vendo? essa mais grossa aqui, ó é a modelagem skinny que quando o cliente veste você vai modelando na perna dele tá bom? então, interessante que você peça ao cliente pra vestir você vai alfinetar na perna dele e mostrar ele no espelho e perguntar a ele é isso que você quer? se ele falar sim aí você já finaliza ali na ficha ali né? a marcação e passa as medidas pra um lado e risca eu vou tá costurando ali e você vai ver a princípio vai tá parecendo que a costura vai ficar torta mas não essa é a modelagem da perna do cliente tá bom? então, essa modelagem riscada com a régua tá bom? ela não é certa pra uma calça skinny olha lá pra você ver a diferença, ó olha a diferença muita coisa, né, ó dá nada, nada aqui, ó quer ver? 1,75 1 centímetro quase 2 centímetros de diferença aqui aí se você aperta aqui ele vai voltar e vai falar assim é... oua, vamos supor que seja comigo, né oua, Arley a calça ainda tá larga aí eu vou ter que modelar aqui no corpo dele entendeu? então a gente vai fazer ali na máquina essa modelagem você vai ver como é que é interessante ela fica curvada gente, isso aí, ó então tá vendo aqui? aqui é a reta, né? a régua reta aqui e aqui é que a gente modelou como skinny vamos sair no retrocesso vou fazer a bainha original nessa calça tá vendo? então a bainha original tá nessa medida aqui, ó aqui ó o alfinete aqui, ó a bainha original tá nessa reta aqui, ó que vai ficar na hora que eu chegar aqui você pode fazer o seguinte já pra você poder fazer o retrocesso aqui, ó 6 centímetros né iniciei pelo costume aqui vai ter que ter um retrocesso, ó pronto fiz o retrocesso não vou vir aqui na reta da régua não eu vou vir na de dentro nessa reta aqui não eu vou na de dentro beleza? ó ó ó ó não é de fora não não é de dentro de novo, ó pronto morri a costura aqui dá pra ver a costura aí pronto de novo a gente vai passar duas costuras retrocesso bora ó em cima ó olha a costura como que ficou tentar dá pra você ver aí não parece tá torta olha aí tá vendo essa voltinha que tá dando aqui isso é a panturrilha do cliente na hora que ele veste fica perfeito tá a princípio fica parecendo que tá torto ó já bem pertinho essa reta aí ó é a régua tá só que a gente não tá apertando por régua não a gente tá apertando por modelagem tá bom ó é aonde que fica modelado no corpo do cliente vamos pra outra perna e assim vou começar de cima pra baixo retrocesso vou descendo ó essa aqui não passei a régua reta não passei só naquela perna lembra que na outra perna a gente marcou seis centímetros vamos lá de novo seis centímetros é aonde que eu vou cortar pra fazer a bainha original aqui vai ter um retrocesso pronto aqui embaixo não precisa não até arrebentuar a linha lembrando que eu estou costurando com a agulha 14 com a linha dupla tá bom linha 14 com a agulha 14 linha dupla eu vou falar pra você quanto eu cobro pra mim poder tá fazendo esse serviço tô falando aqui de Belo Horizonte Minas Gerais tá bom isso aí ó prontinho tá vendo então apertei perna vou levar aí pertinho pra você ver de novo ó também na voltinha aí essa volta aqui tá parecendo que tá menor do que a outra você sabe por quê deixa eu mostrar a outra pra você ver tá vendo aqui é por quê porque aqui tem uma risca reta então dá ilusão de ótica parece que é mais mas não é não tá é o mesmo tanto que eu tirei nenhuma eu estou tirando na outra tá o mesmo agora a gente pra poder adiantar a nossa vida a gente vai fazer o seguinte lembra que eu falei que tem uma bainha aqui aí ó a bainha vai ficar aqui ó o alfinete então eu posso adiantar eu vou pegar e vou medir então essa bainha ela tem que ficar com 16 e 75 vou levar aí pertinho pra você ver olha aqui ó quase 17 centímetros tá dando pra você ver talvez você tá vendo ao contrário tá bom é por quê porque a câmera eu tô gravando de frente então parece que tá ao contrário tá bom por isso que eu gosto sempre de tá falando porque se na ótica você se confundir eu vou explicando pra você tá bom então que tá 16 e 75 quase 17 centímetros essa é a bainha dela que eu vou voltar bainha original tá indo aqui 16 e 75 então a gente vai medir aqui ó esse bainha tá até solto aqui esse lado eu vou prender aqui é o lado do pesconto e eu vou usar ele isso aí agora eu vou vir ajustando ela ó vamos conferir pra desencargo 16 e 75 eu vou medir 16 e 75 nela passar um giz quase 17 centímetros isso aí ó 16 e 75 posso vir apertando ela abaixo a agulha volta retrocesso posso cortar sem medo essa é a bainha original que eu vou usar nela tá bom agora falta eu apertar a outra perna esse lado é o lado do pesconto que eu vou usar como referência então eu vou apertar o lado de cá eu tô só costurando tá reforçando a costura 16 e 75 tá bom aí ó isso aí posso apertar ô gente deixa eu explicar pra vocês e eu se você reparou os meus vídeos eu faço os meus vídeos não me retalho não tá não é me roupa pano alheio não os meus vídeos eu faço no meu trabalho no meu serviço com roupas ver assim com roupa que eu conserto então eu tenho mais do que tudo uma grande responsabilidade primeiro de tá fazendo um serviço com excelência excelência né que é pro meu cliente e segundo uma grande responsabilidade de tá passando pra vocês meus seguidores do canal um serviço também com excelência entendeu tá vendo tá vendo eu gosto de trabalhar com costura aberta tá bom então os meus serviços aqui são feitos não no pano não no pano comum pega e faz mas não pode ser assim porque eu preciso tá mostrando pra vocês a forma correta de tá costurando eu tenho certeza que pra muitos muitos seguidores realmente realmente não é que fica cansativo fala assim nossa mas ele é muita teoria mas também tem muita prática e uma é que acontece já foi numa aula às vezes você paga caríssimo numa aula de costura você vai ficar vai pagar 10 aulas 5 aulas vai ser de teoria 10 vai ser de prática aqui eu passo pra vocês a teoria junto com a prática entendeu então nos meus vídeos que eu passo pra você eu vou ser sincero pra você só não aprende se não quiser porque se você pegar o vídeo do início ao fim você vai aprender a costurar eu tenho certeza você vai virar uma costureira de excelência um costureiro de excelência tá bom então é é aquele negócio faz com amor faz com carinho louva a Deus pela vida de todos sem exceção tá bom então é isso aí apertei ela vai ser que a gente vai encaixar aqui tá bom aí aqui então aqui eu tô apertando perna e fazendo bainha original né pra mim fazer esse serviço eu cobro 35 reais mas eu já tô cogitando devido ao aumento de muitas coisas que tá olha o arroz subiu tudo subiu então eu já tô passando esse tipo de serviço pra 40 reais tá bom mas ainda quando não é pespontado essas coisas 35 quando já é tudo pespontado que eu preciso voltar pesponto aí é 40 tá mas eu pretendo passar tudo base pra 40 tá bom então você pode cobrar aí 40 reais pra poder apertar a perna igual eu apertei aqui a gente vai tá cortando ó ó tá vendo cortando ó fazendo a volta cortei esse é o retalho olha que tanto que você corta olha eu deixo na faixa de 2 centímetros tá bom de sobra aqui ó olha pra você ver 2, 2,5 precisa mais do que isso não 2 centímetros tá de bom tamanho que vai overlock aqui ainda né aí vamos supor que o overlock ele pega aí meio centímetro fica 1,5 de sobra isso é só pra segurança mesmo cortei isso aí bom vocês querem que eu mostre pra vocês como que eu corto a bainha original eu não vou mostrar eu encaixando ela não porque eu tenho vídeo aí já mostrando eu encaixando essa bainha original e pespontando tá bom eu vou tá levando lá na mesa e vou tá cortando explicando pra vocês a forma correta de se cortar uma bainha original você não corta nem pra cá e nem pra cá não você corta exatamente aonde que vai ser a bainha tá bom eu vou levar lá e explico pra vocês gente é isso aí ó deixa eu parar a câmera aqui pronto tá balançando um pouquinho mas ela vai parar logo logo então é isso aí ó abrir a calça aqui na mesa tá vendo abrir a calça aqui na mesa a bainha vai ficar aqui ó vou fazer isso aqui quer ver? deixa eu fazer isso aqui ó pra não aqui ó aqui tá a marquinha tá vendo vou dobrar isso aí ficou a marca eu posso pôr um alfinete ou posso passar a mão sentir o alfinete igual eu tô sentindo aqui tá aqui ó senti ele tá nessa reta aqui onde que eu passei os dias olha aí ó coloquei a régua vou levantar pra você ver ó olha lá ele lá tá vendo? certinho então o que acontece a bainha original que eu expliquei que eu ensino pra vocês a fazer você não corta nem pra mais e nem pra menos beleza? você corta certinho aonde que vai ficar pronta a bainha olha aqui o alfinete aonde que tá o risco tá vendo? fui ali pegar a tesoura é isso aí ó você não corta nem pra mais e nem pra menos você corta exatamente aonde que vai ficar pronta aí ó cortei pra você ver tá bom? cortei uma perna agora tô cortando a outra agora só você ir lá e fazer a sua bainha original tá bom? lembrando que eu não passei overlock por dentro ainda eu vou passar tá bom? eu tenho que overlockar a perna que eu apertei então se você puder sempre overlock tá? pra não ficar desfiando então aqui a gente apertou perna e fez bainha original tá joia? então esse serviço eu cobro cobrei 35 reais mas eu já estou passando pra 40 reais tá bom? gente é isso aí deixa eu tirar aqui é isso aí tá bom? esse foi mais um vídeo espero que você tenha aprendido tá joia? olha o tanto de serviço que eu tenho pra fazer tá bom? ó lá no banco né? lá na cadeira ó lá já é serviço pronto tá vendo? lá na arara aqui já é serviço pronto pra mim poder tá entregando aqui é serviço pra mim fazer pra entregar grande problema serviço parado quando a gente acha que que os clientes vão buscar não busca mas isso acontece isso é em toda profissão tá bom? gente um forte abraço fica com Deus tá? olha aí ó e aquela lá foi a calça que a gente marcou beleza? Jesus abençoe a todos um forte abraço fico com Deus tá joia? obrigado aí pelo carinho se inscreva no nosso canal venha participar aí da nossa família costurando e semeando com arle abril um beijo no coração de todos tchau até o próximo vídeo hein? Jesus abençoe se inscreva não deixa não deixa de deixar o seu joinha aí não então Tchau.